A felicidade é aquele estado indescritivo que todos procuram, mas como parecemos estar conseguindo, ela nos foge mais uma vez. Muitas filosofias diferentes tentaram nos mostrar o caminho, mas poucas pessoas parem chegar ao destino. Todo mundo tem sua própria definição de felicidade, mas geralmente está relacionada a estados mentais positivos, com sentimentos de alegria, contentamento e bem-estar. Felicidade é um estado de espírito e, embora possa variar de uma pessoa para outra, existem algumas características que as pessoas felizes geralmente compartilham. Embora não haja uma receita para ser feliz, existem certas ações e estados de espírito que você pode fazer e que o aproximarão disso. Vamos para os 7 hábitos de pessoas felizes. Número 1 Pessoas felizes são gratas pelo que tem. Uma coisa que aprendi nos últimos meses é a gratidão. No ano passado, um amigo sofreu uma lesão quase debilitante. Um problema em suas costas, causando-lhe uma dor enorme. A certa altura, não conseguia se mover e sentiu-se paralisado. Isso lhe forçou a chamar a ambulância. Embora as coisas tenham melhorado pouco a pouco, por várias semanas ele mal conseguia andar. Chegar ao trabalho foi um grande desafio, pois exigia um enorme esforço apenas para dar alguns passos. Depois de curtas distâncias, ele estava com tanta dor que não conseguia nem ficar de pé. Ele olhava para as pessoas e se sentia inveja. Eles podiam andar normalmente enquanto ele não. Antes desses momentos, ele não tinha percebido o que tinha. Isso lhe forçou a apreciá-lo. Essa lição dolorosa fica comigo. Sempre que consigo dar um passo sem dor, fico grato. Felizmente, ele conseguiu se recuperar. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Quando você olha ao redor e começa a ver quantas coisas já tem, sua mentalidade muda. A felicidade começa a vir naturalmente. Por que se esforçar por coisas inúteis, como fama ou coisas caras, quando você já tem todos os fundamentos de que precisa para sobreviver e prosperar? Hábito número 2 Pessoas felizes lembram-se do que podem ou não podem controlar. Se eu tivesse que escolher um conselho que mostre como se livrar da ansiedade e da preocupação, seria esse. Lembrar-se de diferenciar entre o que você pode e o que não pode controlar, deixa sua mente à vontade. O mundo não é justo e, infelizmente, essa realidade muitas vezes me entristece. Há muitas coisas que afetam sua vida, mas estão além do seu controle. Amo esportes e, em diferentes períodos da minha vida, fiz treinamentos de alto nível. No entanto, às vezes, quando eu pensava que estava atingindo o meu pico, as lesões afetaram e atrapalharam todo o meu esforço. Embora isso tenha me causado dor, preciso me lembrar que isso está além do meu controle. Às vezes, acontecem coisas que você não pode controlar. O que você pode mudar é como você pensa sobre esse evento. Quando você divide uma situação em duas esferas, o que você pode e o que você não pode controlar, você coloca sua mente à vontade. De repente, você vê as coisas com muito mais clareza. Esse tipo de visão é um ponto de partida para a felicidade. Hábito número 3 Pessoas felizes têm uma rotina regular de exercícios. Uma das alegrias da minha vida é o preparo físico e o treinamento. Isso ajuda a colocar a minha mente à vontade e me permite lutar por algo. Posso sentir a diferença imediatamente quando não treino. Sinto-me preguiçoso, cansado e com falta de energia. No entanto, quando volto para a academia, recebo uma súbita onda de energia. Depois de treinar, começo a me sentir positivo novamente. Existem muitos estudos científicos que demonstram como o treinamento físico é benéfico para sua saúde mental. Um estudo recente de Harvard mostrou que mesmo uma atividade moderada diminui suas chances de depressão em 26%. Outros estudos mostraram que o exercício tem muito mais benefícios e ajudam a aliviar o estresse, livrar-se da ansiedade e, em geral, ajuda o sistema nervoso a se recuperar de eventos traumáticos. Portanto, ter uma rotina regular de exercícios é uma necessidade nesse mundo agitado. Não apenas melhora sua saúde física, mas também faz maravilhas para sua saúde mental. Isso é especialmente útil nos tempos atuais de pandemia, quando muitas pessoas estão enlouquecendo. Ter uma rotina regular de exercícios me ajudou tremendamente. Quarto hábito Pessoas felizes estão constantemente aprendendo e expandindo seus horizontes Muitas poucas coisas podem superar a alegria da descoberta. A onda de emoções positivas que você sente quando finalmente descobre como as coisas funcionam ou quando descobre os mistérios de um novo lugar distante é difícil de descrever. Você tem que experimentar a si mesmo. A excitação que você obtém com essas experiências faz cócegas em sua dopamina que, quando liberada, proporciona sensações agradáveis. Alguns pesquisadores igualaram a felicidade a um estado de fluxo. Isso é ficar absorvido em uma atividade a tal ponto que você se esquece da passagem do seu tempo. Estudos demonstraram que, entre as pessoas que sofriam de problemas de saúde mental, o aprendizado aumentou seus níveis de confiança, esperança e senso de realização. Também lhes deu um propósito. Tudo isso é necessário para se sentir positivo sobre si mesmo. Para mim, aprender tem sido um dos pilares do meu bem-estar. Algumas das memórias mais felizes que tenho são de viajar para outros estados e aprender novas habilidades. Sejam elas habilidades físicas, como artes marciais, mas também habilidades mentais, como aprender um novo idioma. Hábito número 5. Pessoas felizes são gentis com os outros. O problema de ser feliz é que é um estado que você compartilha com o mundo. Pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que são generosas, gentis e ajudam os necessitados. Vários estudos mostraram que existe uma ligação entre generosidade e felicidade. O comportamento generoso aumenta seus momentos de felicidade. Como se costuma dizer, às vezes o maior presente é o presente de dar. O problema da generosidade é que não precisa ser algo elaborado. Até mesmo atos simples de gentileza, como dizer obrigado ou elogiar alguém, pode fazer o dia dela. Colocar sorrisos no rosto de outras pessoas é algo que uma pessoa feliz deve fazer naturalmente, sem pensar. Quando você percebe que estamos nisso juntos, você começa a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Todos e todos neste mundo estão interligados. Empatia e gentileza criam conexões mais fortes. Por meio desses atos, você torna o mundo um lugar melhor. Esse tipo de comportamento tem efeito multiplicador. Ao agir com gentileza, você torna as outras pessoas mais felizes. Isso, por sua vez, refletirá no seu humor. Na verdade, um estudo de vários anos com pessoas que funcionou por mais de 20 anos mostrou que a felicidade das pessoas geralmente depende da felicidade das pessoas com as quais estão conectadas. Os pesquisadores concluíram que a felicidade é, em muitos aspectos, um fenômeno coletivo. Hábito número 6 Pessoas felizes não dão desculpas Uma grande coisa que percebi sobre pessoas infelizes é que culpam o mundo por seus fracassos. No entanto, a menos que você aprenda a acertar o fato de que o mundo às vezes é absurdo e totalmente injusto, você nunca aprenderá a ser feliz. Pessoas felizes não dão desculpas. Eles sabem que muitas vezes as coisas serão difíceis, mas você ainda precisa se esforçar. As falhas são apenas oportunidades de aprendizado. Se você cair, você só precisa se levantar novamente. Às vezes, as pessoas vinculam sua felicidade a objetivos impossíveis de alcançar. Fama ou riqueza nunca devem ser seus fatores de direção. Em vez disso, comece a escolher metas mais simples e alcançáveis, aquelas que você tem sob seu controle. Acima de tudo, aprenda a aproveitar a viagem. Esta é uma antiga sabedoria que sábias de diferentes épocas ensinaram. Muitas vezes não é o destino, mas como você chega lá que é responsável pela sua felicidade. Hábito número 7. Pessoas felizes têm algo que as motiva. É ter um propósito ou sentido. Isso é o que os prisioneiros e outras pessoas presas em situações difíceis descobriram. Apegar-se a um propósito ou encontrar sentido em suas lutas é o que lhe dá esperança. A esperança é um fator chave para a felicidade. Deve sempre morrer por último. Muitos estudos diferentes mostraram a ligação entre ter um propósito e a qualidade de vida. A questão do propósito é que você pode fazer isso de maneiras diferentes. Algumas pessoas tentam encontrar um grande propósito de vida e dedicam toda a sua vida a ele. No entanto, você nem sempre precisa encontrar um propósito abrangente para si mesmo. Em vez disso, uma série de propósitos de pequena escala pode ser suficiente. Isso pode ser um fator dos papéis que você desempenha na vida. Você também pode encontrar objetivos nas pequenas atividades que realiza. Apenas sentar-se, abrir um livro e aprender algo sobre o mundo pode lhe dar um significado. E isso é o que encontro quando leio e quando exploro. Ultimamente, escrever também me preencheu com um senso de propósito e significado. Isso me ajuda a sentar e refletir sobre as coisas. Colocá-los no papel ajuda a fortalecer esses conceitos em minha mente. A felicidade é uma mentalidade. É sobre ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. É sobre valorizar o que você tem em vez das coisas que você não tem. Embora estudos mostrem que você precisa de certo bem-estar material para ter satisfação com a vida, nem sempre é o fator determinante de como você se sente. Um estado de espírito positivo é tomar as coisas com as próprias mãos em vez de esperar que as circunstâncias mudem. Nos tempos antigos, a felicidade era frequentemente vista como sinônimo de florescimento. Esse estado não é apenas ter sentimentos positivos, mas também agir virtuosamente. Para muitos sábios antigos, a felicidade era uma atividade racional que visava ir atrás de coisas pelas quais valia a pena viver. Sentir-se feliz na vida não é um acontecimento momentâneo, mas está ligado a uma sensação geral de bem-estar. A felicidade é uma combinação de diferentes sentimentos, estados de espírito e atividades, com a receita um pouco diferente para cada indivíduo. No entanto, os sete fatores citados aqui são alguns dos principais blocos de construção de uma mentalidade positiva para qualquer pessoa. Esse tipo de mentalidade leva à satisfação o que lhe dá a sensação de uma vida bem-vivida. Em sua essência, isso é felicidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe o like no vídeo e deixe aquele comentário legal que você vai ajudar outras pessoas também. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdo de valor e, claro, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com esse vídeo. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.